Bom dia amigo do canal, estou mais uma vez aqui, sou o Francisco Araújo aqui, Francisco Galista Araújo do Acre, oficial. Estou mais uma vez aqui para ensinar aqui, aqui nós vamos fazer hoje uma ração balanceada para engorda dos pintinhos, engorda, é para engorda, ela não é para acrescentar engorda. Vamos lá, nós vamos usar aqui, tem mais ou menos, aqui nós vamos usar o milho quebrado, já misturado com a ração, com a terra micina, que eu mostrei em outro vídeo, e com o tristofim. Aqui nós temos a ração de peixe, a 28%, aqui a ração de peixe 28%, que ela serve para engorda, 28%. Aí aqui nós temos a ração de crescimento, aqui tem uma ração de crescimento, a ave de crescimento está aqui, para os amigos ver se ela é boa ou não. Aí aqui nós vamos colocar o couve, cenoura, beterraba e cenoura. Daqui a pouco eu vou mostrar, e vamos mexer, colocar aqui mais ou menos, e daqui a pouco a gente faz como é que vai ficar. Aqui eu fiz só uma amostra, tá? Aqui só uma amostra, daqui a pouco a gente vê como é que vai. Esse aqui, essa ração serve para fazer engordar, aqueles pintos que estão com antes, até ela ser meio amarga e tudo, meio amarga e tudo, essa tempera aqui vai fazer engordar, daqui a pouco a gente mostra pronto. Valeu, obrigado, estamos de volta já já. Vamos colocar, vai, colocar quatro, essa daí. Agora eu vou colocar, isso, vou colocar quatro de peixe, vamos colocar duas de crescimento. Daqui a pouco eu mostro aí. Vamos acrescentar água, tá? Isso, vamos acrescentar água, água alguma. Pode colocar água, à vontade, vamos lá. Daqui a pouco a gente mexe e vê como é que fica. Isso, vamos lá. Vamos mexer um pouquinho, né, a gente colocou água rápido. A gente nem levou para a torneira para não demorar, a gente colocou rápido. O vídeo não ficar muito extenso. Aí, ó, mexendo, aí vai deixar a água puxar um pouquinho, né. Aí, ó, ficando, ó. Aqui, ó, aqui é o nosso amigo aqui, o ajudante aqui, o tratador de pinto aqui. Marquinho, lá de Minas Gerais. Aí, ó, aqui foi, ó. Aqui tem ração, tem farela, tem, tem tudo. Essa aqui é a de engorda, tá? Mas depois eu faço uma de crescimento, tá? A de crescimento tem outros ingredientes. Valeu, obrigado. É, se inscreva no canal, deixa o like, ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos. Isso aí foi a ajuda do meu filho aí, Vitor Becker.